Três Urbanas para Todos, hoje levando você para conhecer a Cachoeira de Monjolos, em Santo Aleixo, Magé. Assista até o final, pois você vai conhecer um local repleto de quedas d'água e riachos. Imperdível! Depois de andar alguns quilômetros, vai subindo nessa trilha aqui, o carro, dá para subir de carro bem devagar, tem alguns buracos, mas dá para ir, vocês vão passar por esse ponto, a entrada da cachoeira fica aqui, tem uma placa aqui já bem velha, mas não tem nenhuma sinalização, está vendo? Então provavelmente vocês vão passar direto, vão chegar logo ali na frente, alguns metros, vai ter um portão com uma placa dizendo que a cachoeira já passou, que será um quilômetro e meio atrás, mas não é isso tudo não, você volta alguns metros, tem um pouco de afastamento, você pode parar o carro aqui, e não tem nada escrito, aí você vai e entra na trilha, a cachoeira fica bem perto, poucos metros de caminhada. Vocês vão ver que é uma das cachoeiras mais bonitas daqui da região, fique até o final, porque vocês não vão se arrepender com o visual. Poucos metros depois a gente vai chegar no rio e logo depois a cachoeira. Depois de uma pequena descida, você chega nesse ponto, já tem uma queda aqui, bonita, está vendo? Tem um pequeno poço ali, mas ainda não é o local mais bonito, tem outra queda, mas ali na frente, atravessa o riacho e vai acompanhando o riacho, e logo na frente, tem outra queda, tem outro riacho e a queda principal. Vamos lá? E aqui chegamos, a bifurcação. A direita tem a queda, a queda principal da cachoeira, e a esquerda tem acesso a um riacho. Olha só que bonito. E aí E aí E aí E aí E aí E vamos agora até a queda principal. Atenção E aqui está. Olha que coisa linda. Cachoeira de Monjolos, Manjer, mais um passeio da Tris Urbanas para Todos. Fica com a gente, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos. Até a próxima. E aí 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 E aí